Vamos lá então, hein? Engata-te! Cunhou o lojinho? Ah não, mas eu tô na jungle aqui, acho que vou... É, apesar que eu não sei, mas acho que eu vou farmar bem ainda. Mas eu vou colocar o... Pra dar mais dano, porque eu vou fazer full AP. Pô, não mudei, cara. Não mudei, foi automático. O jogo não entendeu que eu ia jungle. Tá bom fazer o quê? Fazer o quê? Viu dos bons? Desculpa. Mano, foi sem querer, velho. O jogo mudou sozinho, cara. O jogo mudou sozinho, cara. Pior que foi, cara. Sem meme. Vamos ver, hein? Não, mas vambora. Dá pra ganhar ainda. Mas tem um sonho ainda. O embleminha é good. Só trollei o feitiço, né? Porque o jogo trocou sozinho. Mas beleza, vai parte. Você trocou as builds? Ó, o show ajudou eu a fazer aqui, hein? O show ajudou eu aqui, hein? Só que aí eu não vou ter farm, né? A gente vai demorar um pouco pra farmar aqui. Bem bastante, na verdade. Não, dá pra ganhar tranquilo. Vixe Maria, tá safe. Dá pra ganhar safe. Tá suave, rapaziada. Tá suave. Eu já tá no esquema ainda. Só que... Vou lembrar mais, né? Cagura, né? Cagurinha. Vamos solar, amigo. Vamos solar aí. Vamos avançar. O Lorde não vai dar pra fazer. Acho que nem isso aqui. Tá, matamos um. Se eu tivesse de caçar, seria tudo mais easy, joga. Seria tudo mais easy. Eles vão roubar o nosso. Será que caçar lá, vazou? Vambora. Vambora, senão os caras roubam o meu. Ó, Cagura é boa. Parça é boa também. Eu gosto bastante. O Novis é legalzinho, mas... Às vezes não compensa pegar ela por causa que... Às vezes eu tô ajudando a Niari e ela danindo a Jual. Dá pra pensar, assim. Tá ok. Cuidado pelo ganho aqui, ó lá. Será que a gente... Roubar a Tartaruga é quase impossível, né? Os caras estão de lance elote lá. É quase impossível. Esse daqui, meu irmão, desse daqui. Esse daqui, meu irmão, desse daqui. O Brody já levou na torre lá, tá? Mec, sem visão. Tranquilinho. O esquema de jogar com essa build de Jujugatrush é você dar A2 e dar o ataque básico. Já se dá IK nos caras. Confia. Confia. Não vai estar apazada. Toma. Vambora, vambora Será que ele vai vir roubar aqui? Não dá pra gente fazer tartaruga, é muita loucura Porque ele chega ali e dá habilidade e ele rouba tudo Aí não vale a pena Vou limpar aquele bot já que ninguém quer Mas é uma fake tartaruga Não, vou deixar pro Dalit lá Podia pegar o Red, né? Toma Martelado Ah Ah Será que ele vai vir? Nossa, sumiu É isso, Timica Ok, ok Ah Mobile Legends Como assim, cara? Vocês pedem pra isso? Gato de forte? Que isso Faz o fio Olha o Dana Olha lá, mano Vou pegar meu Red Opa, dois aqui Esse daqui É irmão Desse daqui Exatamente Exatamente Entendeu? Exatamente Exatamente Mas sabe qual é o rolê? Vocês falam Pô, Zick, você trollou Tá Beleza Não, mas já tem vídeo de tanque lá Só que essa daqui é a nova build New build que você nunca viu Os cara fez franco side lá Vocês estão achando que eu trollei? Vocês estão achando que eu trollei? Deixou lá Não vai passar nem a pau Ele deu B, mentira Cara, é hacker Cara, é hacker Vazou O moleque desapareceu O moleque desapareceu Apareceu, rapaziada Danudo, danudo Cadê o Moskov? O Moskov tá lá do outro lado Esse daqui Irmão desse daqui O Moskov tá lá do outro lado E aí Ah, então obrigado pela ulti, humilde, humilde. Eu tô falando, toma. Eu tô falando, cara. É uma máquina. Ó o Blood, tamo junto, hein, Blood. Pode o Blood aí, seja todos bem-vindos. Ódio. Ah, que pecado que não passou, velho. Que pecado que não passou, rapaziada. Ah, eu não sei se eu ia conseguir pegar, mas ia dar mais game ali. Bem-vindos, viu? Bem-vindos. Obrigado, Blood, pelo grande. Eu já falei pra si, a Monton, deve... A Monton deve ficar como? Brava. Deve ficar brava. Lógico, o pessoal lá também tem uma trollada. Lá, francão, o side é bem raro, velho. Dá certo. Mas também eu tenho um gato atinadinho que eu sei me caçar também, né? Não é sempre assim que dá certo. Vamos dizer que tá por igual. Ó, o louco, deram o KS ali, hein. Mano, ali os caras deram o KS em mim. Tá, GG, acabou, rapaziada. Vou colocar até uma estrela aqui, pela morte da Mika, aqui, ó. Que nada, mona Mika. GG, rapaziada. Olha que loucura, velho. A Angela foi tentar tankar a torre, coitada. Então tá aí uma partida de gato de K9 skin, tá? Ai, cara, que loucura. Essa build, eu vi ela na side, tá? Porque lá na jungle, não sei se iria funcionar tão bem. Nosso time snobolou. Meu time jogou muito, tá? Meu time snobolou. Então, essa aqui meio que você ignora a partida e foca mais na skin, tá bom? Foi só pra mostrar a skin mesmo. Mas essa skin na side, eu peguei um gato de contra que ele tava gigantesco. O bichinho tava matando todo mundo. Então, cara, eu fiz a mesma build praticamente. Ia fazer... Só que a build que ele fez, ele colocou relógio ainda. E eu não coloquei no early game, tá? Mas dá pra você colocar um relógio também ali. Fazer uma coisa bem da hora. Quando eu tiver a oportunidade de novo de jogar de gato, eu pego e mostro pra vocês a build fuga, tá bom? Mas é isso, GG. Tchau, tchau, tchau.